a gente fala que eu nem sabia desse pulo rapaziadinha sorteio dessa baioneta insana para vocês em parceria com o show podcast modelo rt vai sentar no link da descrição e participar lembrando só se inscrever no canal deles e pronto tamo junto e bora para o vídeo galva e sal só se uma mulher usa o vibrador o filho nasce gago manda um salve para o clã e seu instinto coletivo por favor não me bane não você tá banido cara olha é brincadeira cara e quem outra merda eu dei um igreja onde o meu coração agora e aí é fake ou não é fake né que beleza dê vambora 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 O cara não vai entender nada, o primeiro pulo em, dois três dias. E aí, gusão! Pega a C4, Edu. Tem um cara que toca em baixo. Mundo, mata o AWP, mata o AWP primeiro. Vai embora, vai embora. A bomba foi bloqueada. Acho que é ele. Tá perdido, tá perdido, tá perdido. É, é Onewayzinha, né irmão? Onewayzinha, né irmão? Relaxa, esse cara não tá acostumado com essa. O que é isso? Venting. Short, though. I'm late. I think the other one is B-Ups and it was someone late. I'm flashing short ones. Only once. The other one. The other one. They got lost. I think it's B-Ups. The other one. I'm defusing the bomb. Ah, he's scanning. Ah, I'll stop now. Ai! Calma, calma, calma. Calma que eu vou subir aqui. Não é possível não. Não é possível não. Você tava ali, mas achei que o bagulho tava safe, tá ligado? Não tava, velho. Nossa, eu odeio jogar com vocês, cara. Não, não. Não, não, não. Não, não. Olha esse retardado jogando, velho. Joga assim porque é Série A, tá safe. Tá safe, né? Tá quase de grupo ali, tá ligado? Não vale mais nada, tá na Série B já, né? Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando, cara. Tô zoando. Tô zoando pela resenha, solto pela resenha, solto pela resenha. Tô zoando pela resenha, galera. Tô zoando pela resenha, galera. Tô zoando pela resenha. Eu tô... Onde é, Mildor? Provavelmente mais. Onde é? Onde é? Eu vou matar o Hoth. Hoth, Hoth. Ué... Jogada de sexto player da MVR. Tá bem, velho. Isso aqui é ban, velho. Vamos ver. Sexto player ou ban? Vai, guys, manda. Opa, pera que eu gostei da mirinha, né? É. É M, E, M, E. Mas a mirinha tá ligeira, velho. Já dá pra ver. É, é forte. É forte, hein. Angolouco Tocou a mirinha Nossa Tem Molotov Cadê o Molotov Janela? Ué Ah, mas você tá jogando contra Ah, aqui é ban, velho Ah não, velho, os caras tão indo um por um aqui Meu amigo Ah, velho, é ban Ah, velho O que vocês acham, galera? O que vocês acham? O que vocês acham? Tira Certo, derretei pelo buraco, tinha dado bom Você pode me escutar, Fiscrack, eu digo Sim Eu sempre busco o Kroza, ataque B Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Vertigo vai acertar Se você não viu, você é cego Eu vi Ele viu E eu vi Ah, mano, pula por fora Que isso Aulas Aulas, aulas, aulas Se você não é o melhor jogador do Brasil, mano É porque o Kroza tá vindo Mas fora isso, mano Pode colocar na fila aí Presente tozinho Ele é caixão pra mim Que cagado, mano Que cagado, mano Que extraito é esse que ele deu Caralho, o cara me humilhou, mano Os dois bombos Um bomba e areia Tem ninguém aí, mano Tem kit Total Vai ter bomba escondido aí Total, mano Mais um bomba, mais um bomba Mais um bomba, mais um bomba Fogo, fogo Fogo, fogo É fogo Que isso, jungle Acá na cabecinha Acá na cabecinha Acá na cabecinha Acá na cabecinha Nossa, dura pra cair, na moral Vocês não conseguem mais jogar um nada, velho Ajuda Matei banana, tá outro Tá outro banana É correr banana, que nem um pouco Eu tô no duvida Eu tô no duvida Eu vou jogar Eu vou lá Vou jogar O CT, faltou uma ruína Uh, jogaste tanto este vídeojogo Hehehe Cargarei base Ah, BRTT Como que base Oi? Brancação BRTT Peguei Com base Boa! 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 É isso! É isso! Boa! Boa! 1 mais. Nice! Um aqui. 1 mais equipado de fora. Nice! E aí Maqui É Eu agora tranquilo É como se acordado no dia seguinte Segue o baile Entendeu? Eu não queria namorar ninguém Não queria estar em um relacionamento Em dois dias eu estive. Em dois dias, né? Eu estive, né, mano. E foi isso. Mas agora não, mano. Nossa, achei que era a faca, velho. Meu Deus, tô indo faca meio, cara. Ah, não, cara. Ô, mano, tô indo faca meio, o Manuco tá me metendo tiro de USP, velho. O que que é isso? Vai, hein. Tô virando. Tô virando, pelo menos. Ganhou, GG. Esse cara zica, né? Cesar, esse mapa, velho. Ah, mano. Tá escurinho. Mano, tudo bem, tudo bem. 3, B, 3, 4. 4, B. Dá pra não, não dá não. Vai, tem que voltar. Vai, tem que voltar. Ficou um banana. Pera, pera, dois banana. Quatro, 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 quatro. Ah, meu Deus, vou pinar. Não, não vai pinar, não. Ah, não, matei dois. Que tristeza, velho. Dois, dois, fichando ali. A gente sabe que essa é quatro. Nossa, tá fodeu. Eu tô com uma AWP. Tem pouco. L. L confirmado. Tem pouco. Meu Deus, no ex. Nossa, esse senhor caiu na H.S. ainda, né? Meu Deus, no ex. Só esperando. Nossa, é Churichurim Fumfrains. Toma. 2x1 Mantu. Este é a joia rara da rainha. 2x1 Patetadas, te amo. Te amo? Hum, já tomou a varada. Que Mantu. Salve, gordola. Sou seu fã. Nossa. Salve, Gal. 11 meses. A fortleta perguntando se você não quer fazer propaganda. B tem, B tem. Vários B, vários B. Meu Deus, não. Sai, 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 sai. Que da puta, cara. Isso. Vamos. Isto.